Ele estava a bordo de um avião lotado quando recebeu uma ameaça anônima. Um passageiro a bordo desse voo ameaçou matar alguém a cada 20 minutos, a não ser que ele receba 150 milhões de dólares. Como é que se mata alguém a bordo sem que ninguém perceba? Não tem nada que eu possa fazer. Você não é um agente aéreo? Amanhã, o medo é mais um passageiro nesse voo sem escalas. Vamos morrer. Depois de A Força do Querer, em Tela Quente. 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 Obrigado.